aqui voltando pessoal aqui aprendi já e agora tem que girar só de cima agora chegou opa apertou a moção que eu apertei até o botão errada deixa eu ver é e isso isso agora vai 100% galera caraca e a gameplay do playtrade 4 só faz até uma hora acabou de acabar opa a torrela iniciando já automaticamente outra e até botão errada emocionado demorei a entender aqui e agora vai bonito a ideia é essa lá e lá para baixo e continue isso e isso foi lindo brasil e não consegui até um ponto de experiência demora aí uns 15 minutos para descobrir isso eu tô ficando velho com o raciocínio lento o que é e e não pega essas coisas toda vez que tu pega o negócio tem que sair correndo feito um doido e não que é tão fácil assim nem fica essa cara de riso e ao mar de sangue e aí e aí e aí e aí e aí Ex-Li... Ex-Li... Aqui está o pequeno reino rei. Ex-Li! Por lá! Vem, vim, vim. Não, não! Falei, vou a bater. Peraí, eu tenho porra também. Falei da caminho! Opa, eu falei antes de mais, ué. Olá. Come on. Ele tá apertando repetidamente o botão X. Ok, perfeito. Ele tá apertando aqui. Não, não, não. O cara morreu e ela não. Videogame, né? É qual filme? Vamos ver o que é. Ei, Lara, se você puder, volte-se de volta. Uchu tem algo que quer perguntar. Eu acho que é um favor. Ok, eu vou fazer minha camada de volta, assim que eu puder. Ok, eu faço minha camada de volta mais rápido que eu puder. Não tem nada aqui. Distribui os pontos. Salvar e tá na hora de comer. Tem dois pontos. Oh, nossa, eu tenho um ponto. Quero esse aqui, ó. São dois, esquece. Já aprendi a fazer flecha. Eu demorei demais pra aprender a fazer flecha, mano. Segredo revelado. Missão avaliada e documento. Depois eu vou lá. Mas enfim, eu tenho que ir pra onde, pelo amor de Deus. Tem essa taça aqui. Relíquia. Aparece uma relíquia. Outra relíquia aqui. Outra aqui, vem pra cá. Vou pegar essa relíquia, tá bem aqui na nossa frente. Tá bem ali, ó. Meio caminharam pra ganhar um XPzinho. Espera. O que é que tem mais aqui? Bora, eu não quero ver bolsa não, pô. Tem esse pauzinho aqui, ó. Coluna. É, monolito. Depois eu volto aqui, eu pego essa relíquia e eu volto logo agora. Tá logo agora. Só subir aqui. Pelo caminho errado. Opa! Não, cai de novo não. Vou pegar uma por aqui. E essa pra cá. Tá bem ali. Pega logo. Opa! Me chamou de coisa que eu não gosto. Parece levar uma palavra. Opa! Opa! Achei do, hoje, nem costa de alá! Faltam um. Váerto! Opa! Faltam um! Opa! Irem. Irem! 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 Opa! Opa! Eu não tenho suficiente espaço para isso. O Nurato e os Rebels são os verdadeiros filhos e filhos de Paideti, se você quiser. Eu não sou o único que... Eu peguei o relíquio e depois vou ver esse negócio aqui. Não sei qual é o caminho. Eu tenho que vir para lá. No meio do meu caminho tem esse ouro. Que eu acho que foi onde eu caí. Tá bem aqui. Ah, é nessa casa. Não, não foi aqui que eu caí não. Tem que tocar fogo nessa casa, mano. Causar um incêndio proposital. Vamos pegar esse aqui, aquele documento e varar para lá. Por aqui por baixo. Vai Laura! Vamos perder! Vamos pegar o meu boda. Vamos pegar o meu corpo nele. Vamos pegar aqui dentro. Vamos fazer um Wissenschaft. Vamos pegar toda a身agem. Certo? Vamos pegar até a nossavela. Vamos pegar a trossioca. Vamos pegar um clíneto. Vamos pegar outro lado... Não entendo nada do que tu falou. Está por aqui. Como é que está ali? Como é que está ali? Vamos lá, tu não sobe um negócio desse não, tem que apertar o botão. Não tenho mais paciência não. Vou falar até no chumar. Ok, pensei que tu tem que dizer a mulher que o Piaf foi... Sai da frente, velho. Não é reto não. Hum, achei que está malinho. Segredo revelado. Hum, é lá perto de onde estou indo. Quer dizer, tem vários, né? Tem um aqui que eu já peguei e tem esse. E tem esse aqui. Vamos pegar essa relíquia. Aí eu marco esse outro ponto aqui. E... Voilá. Deboche nada. Não estou debochando de ninguém. Estou chocando. Vamos ver que esse lá já está cheio. Cheio. Opa, esse aqui dá XP. Dala maco, dala maco. Opa, aquilo ali é importante. Bauzão. Um pedaço de pau, mano. Tá de brincadeira comigo, velho. Poxa, eu passei de idade da relíquia. Ou já peguei essa relíquia? Peguei não. Volte lá e abri esse negócio aqui, ó. Que eu quero ver o que é. Volte lá. Não, eu acho que eu já peguei a relíquia, velho. E o jogo não atualizou ainda. Mas tem um negócio que eu quero ver lá perto mesmo. Então vamos embora para ali. Ou é outra relíquia. Ok, eu sei que tu tem que avisar a mulher que o filho dela foi capturado. Eu sei. Olha esse plano. Ok, minha mãe diz que é perigoso. Uhum. Cadê relíquia por onde? Ah, é aqui dentro. Preciso de uma faca reforçada. Lascou. Ah, antes de ir. Quero ver o que é isso. Survival Cache. Bem aqui. Aqui no mar. Ah, esse frescurinho aqui. Só dá XPzinho. Tem que ter tudo, tá de boa. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. A relíquia eu não posso pegar. Ah, esse aqui foi na hora que eu disse. Está vibrando o negócio e eu não procurei. Unuratu deve ser preocupado sobre Edsley Eu tenho que dizer-lhe que ele foi capturado Ok Cuidado amigo do Unuratu, os guerreiros de Jaguar, não se preocupe Ok, o guerreiro Jaguar Lá em riba Ah, tá aqui um negócio que vibra mesmo no chão Que eu cava e não acho nada Mas me dá dinheiro Vamos agora aqui Assustir essa cena pra eu gravar e comer Tô no caminho certo, mano Tô não, tô longe Desce Tem uma câmera aqui Vamos entrar logo pra ver o que é isso, né Se a mulher subir, né Aparentemente não tem nada, ó senhora Antes que eu fique chateado É aqui, né Unuratu Esse Edsley foi capturado Eu sei Eles o guardam na barraca Nós estamos trabalhando em uma plana para eliminá-lo Eu tentava lhe encontrar, eu me desculpe Ele é um guerreiro O que é isso? Isso é um chão Parece que... Parece que ele belongs ao templo de montanha-tempela É adiante onde eles estão pegando ele É a box de Itchel Connected to the barracks É isso que o colt ocupa o templo? É ele guarda-tempela Quando nós irmos, devemos ser sutil SILENT É um back way É um back way? É um back way É um back way É um back way É um salt mine Mas é deteriorado É um trechers Eu might be able to manage it É um back way É um back way É um back way Eu não fui para a casa Desde que eu era um child Mas, de como eu me lembro É um barracks É um inner stronghold Se eu puder entrar no back way Eu posso esclarecer um caminho e deixar você entrar Nós vamos liberar Epsley E aí vamos encontrar a box Eu vou cuidar da minha filha Você vai atrás da box Ok Eu tomo conta do meu filho Você vai atrás Depois da sua caixa Falta bem pouquinho para ganhar experiência Mas eu vou ter que O alimentador do parto é grande Mas eu tenho que partir Deixa eu ver aqui agora Quais são os objetivos Vim lá, Paulo Depois do Do rio Isso aqui é só para ganhar experiência Eu vou vir aqui Eu acho que é suficiente Depois eu vou lá Não Vamos embora Um abraço para vocês pessoal Até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí